Olá, começando mais um programa Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa Painel Saúde dessa semana falou sobre um tema importante e muito interessante para você que está acompanhando o nosso programa a partir de agora, Eu Venci, participam do programa conosco pela primeira vez no programa Painel Saúde a senhora Jussara Cristina da Silva. Tudo bem, Jussara? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Seja bem-vinda ao Painel Saúde. Muito obrigada, Fábio. E também de volta ao nosso programa, como sempre que ela pode, ela está aqui contribuindo com nossos temas, a psicóloga com formação em psico-oncologia e também em luto do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Rita Maciel. Rita, boa noite. Boa noite, Fábio. Seja bem-vinda. Bom tê-la aqui conosco novamente. Obrigada. Obrigada. Um prazer meu estar aqui, principalmente hoje aqui recebendo a Jussara, né? A gente precisa conhecer um pouquinho melhor a Jussara. A Jussara é sorocabana? Sorocabana. Tem casada, tem filhos? Não sou casada e tenho uma filha de 24 anos. Qual que é o nome? Ana Cristina. Ana Cristina que está aqui acompanhando o nosso programa hoje, né? Um abraço para a Ana Cristina, presente aqui no estúdio do Painel Saúde, acompanhando esse tema dessa semana que fala sobre eu venci. Eita, gente, esse eu venci quer dizer o quê? Significa que, não significa dizer que não houve luta. Pelo contrário, né? A vitória, ela só vem depois de lutas. Não é possível vencer sem luta. Não, não é possível. E por isso a importância da Jussara aqui conosco hoje, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo e vão estar aproveitando muito o relato da Jussara. Conhecendo a história. Conhecendo a história. E fazendo comparativos e pegando até um pouquinho da experiência do que a Jussara passou. Exatamente. É possível vencer, sim. Apesar de todas as dificuldades, nós temos aqui a Jussara que é a prova, né? Principalmente quando a gente fala em oncologia, em câncer, as pessoas ficam com essa dúvida de vencer. E que psicologicamente, né? Tem esse efeito tão negativo sobre as pessoas, né? Poxa, câncer, vou morrer, vou ter que fazer quimioterapia. Associado sempre com a morte, né? Isso, vou fazer quimioterapia, quer dizer, os mesos, as fantasias, os fantasmas, né? Com perder o cabelo. Exatamente. E a Jussara tem aí um relato lindo, né? Eu tenho certeza que você vai conhecer e vai gostar muito. Com certeza. Espero que você que está em casa também goste e aproveite o programa de hoje que tem esse tema. É importante eu vencer e você pode participar conosco por esse e-mail que está aí aparecendo na tela painelsaúde.com. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante. Muito bem-vinda para toda a nossa equipe. Jussara, você recebeu o diagnóstico exatamente do que? Linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin? Isso. Como é que foi receber esse diagnóstico? Então, primeiro que eu procurei o médico porque eu achei que eu estava com anemia só. Que era essa, isso que eu trabalho em laboratório e por trabalhar em laboratório, as minhas amigas, colegas de serviço começaram a ver assim, que eu estava com falta de ar e que podia ser que não fosse só a anemia. E daí eu fiz o exame. Você sentia cansaço? Cansaço, falta de ar. Muito cansaço? Muito cansaço. Então eu subia lá onde a gente trabalhava, tinha o porão, que era o setor onde eu trabalhava, então tinha os lances de escada. Cada vez que eu subia a escada eu tinha que parar, puxar muito o ar para conseguir continuar caminhando até a sala onde eu trabalhava, que era na coleta também. Desculpa, você falou que trabalha em laboratório? Laboratório. Técnico de laboratório. Sou funcionária da prefeitura daqui de Sorocaba. Aí você sentia um cansaço ao exercer suas atividades diárias? Isso. Era muito cansaço, muita falta de ar. A partir daí que você resolveu procurar um médico? Foi. Daí eu fui procurar um hematologista com o meu resultado de exame já na mão. Ah, você já tinha feito? Já tinha feito. Um exame de sangue? Já. A partir daí que você buscou o auxílio do hematologista? Isso. Só que daí, quando eu cheguei na consulta, ele falou assim para mim, o que está acontecendo? Eu falei assim, entreguei o papel para ele, o resultado. Eu falei, ah, eu vim aqui para o senhor dar um jeito no meu sangue. Mas assim, eu fiquei atenta ao problema da anemia. Não vi que tinha glóbulos brancos alterados já. Daí ele falou, mas o que está acontecendo? Daí eu falei, né? Ele falou assim, então, mas só que assim, a anemia a gente melhora a dieta, passa uma vitamina, a gente corrige isso. Mas e os glóbulos brancos alterados? Eu não tinha nem visto isso. Daí que eu fui prestar atenção. Realmente já estava alterado. Então assim, numa primeira consulta, ele já falou as possibilidades. Que poderia ser um caso de anemia mais grave, um caso de leucemia ou algum tipo de tumor. Então eu levei um choque, porque eu não me prendia assim ao problema de anemia. Você não esperava? Não. Jamais. Eu me prendia a informação do tumor. Isso me chocou quando ele falou, pode ser algum tipo de tumor. Até então ele falava que pode ser. Quando veio a confirmação do diagnóstico de linfoma de Hodgkin? Foram quatro meses depois, porque eu tive que fazer a coleta do material para fazer a biópsia. num primeiro momento não deu certo a coleta que foi feita, que foi por punção. Aí teve que fazer, teve que abrir mesmo o tórax para retirar esse material que ele precisava para o exame. E daí é que confirmou. Porque o exame de imagem falava que era tumor. Mas a biópsia que foi feita, o material que foi pego, falava que era um processo inflamatório só. E esse tumor estava instalado onde? Que órgão? Entre coração e pulmão. Até então o médico deixou você a par da situação que era nessa localização. É. Depois de um tempo. Porque assim, por minha conta, eu fui fazer um raio-x. Levantei um dia de manhã, além de ter a falta de ar, começou a doer meu peito para respirar. Aí eu falei assim, ah, vou fazer um raio-x, porque eu trabalho em laboratório, de repente eu tive contato com paciente com alguma contaminação que podia ter me prejudicado e eu não tivesse apresentado nenhum pico de febre, nem nada. Então eu fui fazer o raio-x no pronto socorro que a gente tem. E no raio-x já acusou? No raio-x acusou a mancha, uma mancha. Aí eu peguei esse raio-x e levei para o hematologista. Aí quando chegou lá, como ele ainda estava esperando alguns exames serem liberados, aí ele falou assim, eu vou te internar agora, porque nós achamos onde está o problema. E internou? E internei no mesmo dia. E aí, depois disso já veio, quais foram os passos? Foi cirúrgico? Foi, daí eu fiz a punção para ver que tipo de tumor era. Não deu certo, daí eu tive que fazer uma cirurgia mesmo, para retirar um pedaço maior do tumor, para poder ser analisado e falar o que era realmente, que tipo de células tinha e tudo mais. Fábio, eu gostaria de interromper, né? Para perguntar uma coisa para a Jussara. Isso tem quanto tempo que você teve o diagnóstico, Jussara? Tem seis anos. Seis anos, né? Seis anos. Então, é importante também, Fábio, alguns detalhes do relato da Jussara, que você vê que nem tudo corre de forma assim, tão coerente como qualquer pessoa espera. Fez o exame, vem o resultado, ou faz uma biópsia e abre, você vê que existem contratempos e situações que muitas vezes são inesperadas e isso causa uma angústia muito grande, né Jussara? Perde o chão, né? Principalmente, diante desse relato da Jussara, ela contando todo o diagnóstico, a internação, tudo o que foi acontecendo, a gente fica naquela situação aqui de abalo, né? Emocional, psicológico. E você vê que ela conta, né? Hoje ela conta de uma forma assim... Mais tranquila. Tranquila. Que não foi como aconteceu na época, né? Exatamente, né Jussara? A Rita fez um questionamento muito importante do tempo, né? Que você apresentou, há seis anos já. E quanto tempo durou o seu tratamento? Três anos eu fiz de tratamento. Cirurgia foram mais de uma ou não? Foi. Quantas cirurgias foram? Foram três, na verdade, né? Três cirurgias? É, uma para biópsia, uma outra para retirar o tumor entre coração e pulmão. E daí, um ano e meio depois, eu tive que fazer uma outra cirurgia, porque o problema voltou daí no pulmão direito. Daí dentro do pulmão mesmo. Então foram três no total. Dentro desses seis anos de tratamento. Dentro de três anos de tratamento. Três anos de tratamento e seis que aconteceu que você pegou o diagnóstico. Importante, né Rita, a sua colocação, justamente pela falta de estrutura emocional, que o paciente deve receber uma carga muito pesada quando recebe um diagnóstico forte, né? E que tem que passar por tantos procedimentos cirúrgicos, mais detalhados. Eu conheci a Jussara, ela já tinha passado por estas cirurgias quando ela me procurou, ela veio para o Instituto de Oncologia. Então foi, ela já tinha passado e aí ela pode dizer como foi esse processo dela até chegar, né? E o porquê que ela veio buscar o apoio de um psicologista para o tratamento. Mas isso a gente vai perguntar e saber da Jussara daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Que o programa Parnel Saúde dessa semana fala sobre o tema Eu Venci com a participação da senhora Jussara Cristina de Lima. Da Silva. Da Silva? Isso! Perdão, Jussara Cristina da Silva. Corrigido, bem corrigido aqui pela nossa psicóloga Rita de Cássia Maciel. A gente faz um breve intervalo, voltamos na sequência, conhecendo um pouquinho mais dessa bonita, importante história da Jussara Cristina da Silva. Não saia daí, é um breve intervalo, voltamos já já com mais Parnel Saúde para você. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, de volta com o programa Painel Saúde, que nessa semana fala sobre o tema Eu Venci. Participe do programa conosco sempre pelo nosso e-mail à sua disposição, painelsaúde.com. O apoio é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana recebe a senhora Jussara Cristina da Silva. Ela está contando, você que está acompanhando o nosso programa a partir de agora, ela está contando a sua trajetória, como ela venceu um linfoma de Hodgkin, né? E a gente está conhecendo um pouquinho melhor essa história no programa de hoje, que tem também a presença da psicóloga e psico-oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Rita Maciel. Rita tinha deixado a pergunta do bloco anterior, como é que a Jussara chegou até a Rita? Como é que foi esse encontro já? Por que você achou necessário que você precisava de um apoio psicológico para enfrentar o seu diagnóstico de linfoma de Hodgkin? É que eu fiz duas fases de tratamento. Na primeira fase eu não tive acompanhamento psicológico, eu tive acompanhamento médico. Aí, um ano e meio, eu fiz toda a fase, fiz a cirurgia, retirou o tumor, aí eu fiquei fazendo os exames de controle. Um ano e meio depois, que já estava assim, ah, você está curada, o problema voltou. O linfoma voltou, daí voltou dentro do pulmão direito. Aí foi feita uma cirurgia, que foram retirados 16 nódulos. Aí, nessa fase, quando eu recebi o diagnóstico que eu estava de novo com a doença, aí a minha filha achou que eu não fiquei muito bem. Teve um dia que ela chegou em casa, eu estava com a porta trancada do quarto, e ela chamou, eu não respondi, porque eu estava naquele momento horrível. Porque quando você recebe a notícia que, nossa, você está com um tumor, ou você está com uma leucemia, ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que você pensa é, eu vou morrer. Eu não vou aguentar. Eu não pensei nem assim, nossa, eu não sei nem o tratamento que vai ser indicado, nem nada. Quando eu recebi a primeira notícia, eu pensei que vai ser da minha filha. Eu não pensei que eu ia ficar careca, que eu ia ter que tomar quimioterapia, nada disso. Porque eu achava, sim, bom, ela depende de Deus, sim, mas aqui, uma está dando apoio para a outra. E como que ela vai ficar se eu não aguentar? Então, eu me apeguei a isso. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar. Então, daí, quando eu recebi o segundo diagnóstico que eu estava com o problema de novo, a minha filha achou que era necessário eu procurar um atendimento, um apoio psicológico. Um apoio psicológico, para dar mais suporte para você continuar o tratamento. Isso, e daí, na época, ela fazia estágio em um hospital daqui de Sorocaba. E esse hospital, a chefe dela no hospital, falou assim, tem a Rita, lá do Instituto de Oncologia, ver se a sua mãe consegue passar por ela. E, graças a Deus, a Rita fazia parte do meu convênio. Porque, como eu sou funcionária da prefeitura, a gente tem um convênio que nos dá respaldo. E daí, eu vim procurar a Rita. Vim por orientação, assim, minha filha achou que eu não estava muito bem psicologicamente. Rita, como é que foi a chegada da Jussara até você? É marcante, Fábio, marcante. Como é que foi essa? Porque a Jussara estava muito machucada, psicologicamente, muito machucada, muito sofrida, porque ela tinha passado por várias cirurgias. Mas, assim, ela é uma pessoa que tem uma característica de luta, de sofrimento, mas de fibra. E, acima de tudo, a fé, que ela fala muito e é muito verdadeiro na vida dela. E foi interessante porque ela chegou com toda essa carga, com todo esse sofrimento, mas ela veio pedindo ajuda. Ela veio pedindo desesperada e muito preocupada com a filha mesmo, né? E com ela própria. Então, nós começamos o nosso trabalho, assim, como todo trabalho que a gente faz, quando a pessoa, ela quer, ela vem, ela pede ajuda. Então, assim, vamos recontar essa história e vamos ver como é que nós podemos fazer com que as coisas possam se tornar melhores dentro de todo esse quadro. E aí veio uma dificuldade maior, né? Que foi a necessidade do transplante de medula óssea. Que é um outro momento que veio depois... Depois que ela já estava... Que ela já estava fazendo o acompanhamento psicológico com você. Isso. Jussara, como é que você recebeu a notícia que, depois do tratamento, do diagnóstico do linfoma, de várias cirurgias, você ainda passou por um transplante de medula. Como é que foi esse estágio, essa parte do tratamento? É assim, Fábio. Eu sempre fui muito bem atendida, né? Todos os profissionais que cuidaram de mim, até hoje cuidam. Eles, assim, me deram apoio, me deram orientação, tudo que eu tinha de dúvida, sempre foi muito bem esclarecido. Então, quando eu comecei a me encaixar nos quesitos para um possível transplante, eles foram me orientando. Foi passo a passo mesmo. Mas quando eu recebi essa notícia, eu falei assim, bom, eu tenho mais uma chance. E eu sei que essa chance é Deus que está dando. Não é possível. Ele não vai me abandonar. Não me abandonou na primeira fase, na segunda fase, não vai me abandonar agora. Você conseguiu enxergar que esse momento que você precisava fazer um transplante de medula era uma outra chance que você estava tendo? Era mais uma chance. Mais uma chance. Como é que foi esse passo? Então, daí, assim, eu teria, técnicamente, eu teria que entrar numa fila de espera. Então, eu fui orientada assim. Você vai para São Paulo, ou você vai para Jaú, ou você vai para Campinas, que tem os hospitais que fariam o transplante, poderiam me atender. Só que eu entraria numa fila de espera. Essa fila, os casos mais graves iam passando na minha frente. Então, eu falei assim para o meu médico, é o que temos para hoje? Então, vamos lá. Me inscreve aí na fila que eu vou esperar. Eu não sei nem se eu vou conseguir, vou aguentar, vou passar pelo transplante, não sei. Mas se é esse o passo, o senhor me inscreva. Aí, o meu médico hematologista disse o seguinte para mim. Eu posso até tentar pelo seu convênio para ver se eles te dão apoio. Mas, por ser um tratamento, assim, na época, ou era particular, ou era pelo convênio que eu iria, convênio do, eu posso falar, ou do hospital? Pode, pode sim. Foi no hospital da Unimed, de Sorocaba, que eu fui atendida. Então, assim, se fosse pelo hospital, eu teria que pagar. Então, eu falei para ele, bom, se o senhor quiser intermediar, eu aceito, o senhor pode ir lá falar comigo. E o doutor Chitara, Edson Chitara, saiu do consultório dele e foi conversar. Aí você fez o transplante aqui em Sorocaba? Daí, a fundação autorizou que se fizesse o pagamento do transplante aqui em Sorocaba. Eu não tive nem que me sair daqui. Você mesmo, você não precisou ficar numa fila de espera e você mesmo foi a sua doadora. Eu mesma doei. Porque existem dois tipos de transplante, o autólogo e o halogênico. E o autólogo, o paciente doa para si mesmo. Só que é feito todo um tratamento antes para você ter as células boas. Tem todo um acompanhamento médico para ver a compatibilidade. Tudo tecnicamente, né, Rita? Muito bem feito. E aí você fez o transplante de medula e depois continua o acompanhamento. Continua o acompanhamento. Ela continua ainda, né, com a equipe, certo, que faz periodicamente, né, todo o atendimento da Jussara. E depois desse período que ela teve obrigatoriamente de isolamento, nós retomamos. Eu passei a fazer o atendimento domiciliar porque ela ficou aí numa quarentena, né, dentro de casa, sem poder estar saindo muito ou quase nada. E depois, quando ela pôde, ela retornou aqui para o Instituto, para o atendimento aqui mesmo. E continua ainda hoje. E continua. Até hoje ela continua. E está muito bem. Obrigada, né, Ju? Graças a Deus. Tá. Até muito bem. O programa Painel Saúde dessa semana está conversando, né, sobre esse tema Eu Venci com a senhora Jussara Cristina da Silva e com a psicóloga do Instituto de Oncologia de Sorocaba e psico-oncologista Rita Maciel. Jussara contou um pouquinho para nós a sua história de um diagnóstico de linfoma de Hodgkin e hoje, né, depois de seis anos, né? Seis anos do diagnóstico. Seis anos do diagnóstico, três anos de tratamento, né, Jussara? Do transplante, né? Do transplante. Passou por três cirurgias, né, Rita? E hoje está aqui de volta às suas atividades. Por enquanto, eu ainda estou afastada do meu serviço, porque como é um ambiente que tem muita contaminação então eu não posso ainda voltar. Mas eu estou sendo acompanhada por um perito do meu convênio, pela equipe também, né, que ainda me atende para possivelmente retornar às minhas atividades normais. É, embora, né, ela está quase retornando às atividades normais, importante que depois essa história toda, Rita, que nós pudemos acompanhar no programa de hoje, mostra que ela venceu mesmo, né? Venceu e ela retomou, né, a vida. E eu acredito que de uma forma, assim, muito mais garra ainda, que sempre foi uma guerreira, uma grande batalhadora na vida, mas ela retomou, né, mas a partir... Com coragem. De uma outra perspectiva, podemos dizer, né, de um outro prisma. Tanto que no encerramento do programa, a gente já está chegando ao final do painel Saúde dessa semana, ela quer ler uma mensagem para a gente, que ela trouxe e vai ler para nós e para você que nos acompanha essa semana, né, Jussara? Pode ler agora? Pode ler para nós. Milagre. Milagre é quando tudo conspira contra, mas Deus vem de mansinho e com um sopro leve muda o rumo dos ventos. Milagre é quando o incerto nos abraça, depois de nos atingir cruelmente com sua fúria. Milagre é quando respirar vira quase um suspiro de alívio e a vida devolve sorriso como forma de retribuição por todo sofrimento. É o instante teimoso que resiste bravamente a um duro percurso e mantém-se em pé, amparado pela força divina. Milagre é a decisão que escapa de nossas mãos, mas que antes de cair, agarra-se com toda a força a uma segunda chance. Milagre é o improvável gesto de carinho que impulsiona o ser humano a não deixar de acreditar. A autora desse texto é a Fernanda Gaona. Então o que eu posso deixar como mensagem é que é assim, acredite sempre, porque Deus nos ampara em qualquer situação. Coloque o obstáculo nas mãos dEle. Ele com seu infinito amor nos orientará e nos ajudará a transpor o obstáculo. E que Deus nos abençoe e que abençoe as equipes que nos atendem, porque abaixo dEle são esses profissionais que nos ajudam. O programa Painel Saúde dessa semana falou sobre o tema Eu Venci, depois desse belo depoimento da senhora Jussara Cristina da Silva, que veio aqui hoje contar um pouquinho sobre a sua história do diagnóstico do linfoma de Hodgkin. Agradecendo muito sua presença. Muito obrigado. Jussara, com certeza, contribuiu muito com o nosso programa. Obrigado, Rita, pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Eu quero agradecer essa coragem também da Jussara de vir aqui e contar a história dela, né? Que isso é muito importante para muitas pessoas que estão assistindo e que estão vivendo momentos assim muito difíceis. Serve de exemplo a muita gente. Com certeza. A gente volta na próxima terça-feira, sempre às 10 da noite, aqui no Canal 26. O apoio é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Uma boa semana e até a próxima terça, sempre às 10 da noite. A gente volta na próxima terça-feira, sempre às 10 da noite. A gente volta na próxima terça-feira, sempre às 10 da noite.